There are eight planets in our solar system We revolve around the sun Join us to learn about the different planets Sing along and have some fun Hi guys! Welcome to another video! Hoje nós vamos aprender sobre space Vamos começar com o nosso solar system Nosso sistema solar Na minha época de escola nós tínhamos nove planetas But Pluto foi rebaixado Com isso restam oito planetas Let's meet them Vamos conhecê-los My name is Mercury I'm the second hottest planet The closest one to the sun So people, the first planet Mercury Mercúrio Como diz a musiquinha O segundo planeta mais quente E the closest one to the sun O mais próximo do sol Ele só não é mais quente que My name is Venus I'm the hottest planet But the second planet from the sun Venus The second planet O segundo planeta é o Vênus O mais quente do solar system Do sistema solar Quem será que vem depois dele? My name is Earth I'm the planet you live on The third planet from the sun I'm the only planet with organic lives Yes, the third planet O terceiro planeta The planet Earth Como diz a musiquinha The planet you live on Planeta que você vive O nosso planeta Terra E como diz a musiquinha também O único planeta com vida orgânica Será? My name is Mars I'm red in color The fourth planet from the sun Agora nós temos o planeta Marte Mars Nosso vizinho Ele é conhecido como Red Planet Planeta Vermelho Será que algum dia a gente vai se mudar pra lá? My name is Jupiter I am covered in clouds I'm the fifth planet from the sun And Jupiter The largest planet O maior planeta do sistema solar The fifth one Como diz a musiquinha Covered in clouds Coberto de nuvens Lembra do videozinho da semana passada Sobre as condições climáticas The weather conditions In Jupiter It's always cloudy My name is Saturn I am brown in color I'm the sixth planet from the sun Agora nós temos Saturn Planeta Saturn Aquele planeta bonitão Cheio de anéis My name is Uranus I am blue in color I'm the seventh planet from the sun Uranus The blue planet O planeta azul Urano Very cold in there My name is Neptune My name is Neptune I am blue in color I am blue in color I am the eighth planet from the sun Neptune Planeta Netuno Outro planeta blue Blue and cold Se for pra lá, vai Japona, hein? Ok, now let's learn some more vocabulary about space Vamos aprender um pouquinho mais de vocabulário sobre o espaço Todos os planetas giram em torno do Sun O sol The sun is a big star O sol é uma grande estrela Perto do planet Earth Também temos The moon O nosso natural satellite Nosso satélite natural A lua Inclusive tem um dia da semana em homenagem à lua Monday A segunda-feira Assim como temos para o sol Sunday O domingo? Querem um vídeo sobre os dias da semana? Pede aqui nos comentários Nós temos várias fases da lua The first one The full moon Half moon Crescent moon New moon Não Essa New moon Se você for um dinossauro Ou tiver um pet dinossauro Tire ele da sala Pois as próximas cenas podem ser muito fortes para ele Podemos ter ainda flutuando no espaço são meteors and asteroids Alguns meteoros e asteroides, né? Opa! Podemos encontrar todos esses elementos na nossa galaxy A nossa galáxia The Milky Way A Via Láctea Talvez você possa dar um rolê por ela em um rocket Um foguete Se você for um astronaut Um astronauta E se você tiver sorte Ou azar Talvez até encontre um flying saucer Um disco voador E pode até ter contato com os aliens Os alienígenas Mas não confunda flying saucer com UFO UFO são os ovnis E significam Unidentified flying objects Ou seja Objetos voadores não identificados Mas Se você aprontou em casa E enxergar um UFO Pode ser um flip flop teleguiado da sua mãe E aí galerinha Vocês gostam de ler sobre o espaço? Ou mesmo assistir filmes com a temática espacial? Conta pra gente lá no grupo Nós vemos vocês no mesmo canal No mesmo horário Na semana que vem E não se esqueça de sugerir um tema lá no formulário Pode ser que o seu tema Seja o vídeo da semana que vem Bye bye Êêêêê Ai ai Acabei a gravação por hoje Vou comer um bolo